Bom dia a todos vocês, nosso presidente Antônio, comandado do sítio São José. Estava brincando aqui com o Tenório, diga a gente não atrasou não, o Marcão para chegar aqui sete e meia. E ainda os motoqueiros estão esperando o apoio policial, né? Então, gente, eu quero apenas desejar a vocês boa viagem, parabenizar a todos por essa iniciativa, essa mão Maria até Nossa Senhora Santa Quitéria, lá em Feixentes. Lá em Champreta tem uma turma que também vai todo ano e conta com o meu apoio. Eu tenho sempre apoiado os motoqueiros nesse sentido. Agora, sempre pedindo que viajem com tranquilidade, que não fiquem querendo fazer ultrapassagem de brincadeira, às vezes acontece isso, termina em acidente, não é bom. Então, é um passeio de rua Maria, é um passeio religioso. Que a gente saia com Deus no coração, siga essa viagem pensando em Deus que dá certo. Então, todos viajem em paz, que Deus acompanhe todos vocês e faça uma boa viagem de ida e volta para a nossa comunidade de São José. Parabéns a todos e boa viagem! Aplausos Aplausos